Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana Almeida, então se inscreva aí no canal, ative o sininho que pra você ficar comigo nessa série desse jogo, gente, Impact, eu acho que é isso gente, que não sei muito falar inglês então vamos lá na continuação, eu já tenho um vídeo aí, se vocês quiserem assistir, tem na parte de jogos tem a continuação, é do começo, a primeira vez que eu comecei a jogar esse jogo, agora aqui já é a segunda vez da continuação, então vamos lá fazer a missão, lembrando gente, que eu não sei jogar muito esse jogo eu tô jogando agora ele, certo, é a primeira, é a segunda vez no caso, né, que eu tô jogando ele já que eu já tinha começado, né, como eu gravei aí, eu já tinha começado, essa é a segunda vez então vamos ver o que acontece no jogo, ei, vocês, espere aí ela saiu correndo, gente, apareceu uma outra pessoa, pulando uma outra menina, que não sei quem é, gente, não sei os nomes das personagens eu estou aprendendo, que o Aconde Anemo proteja você, Forasteira falou isso gente aí ela falou, eu sou a Amber, a aventureira dos cavaleiros de Favones vocês não parecem cidadãos de Modestandit, apresente-se calma, não estamos aqui para causar problemas isso é o que pessoas suspeitas sempre falam aí eu tenho que responder, né, olá, eu me chamo Silvana isso não me soa um nome local e essa mascote, quem é ela? aí eu tenho que responder, nós somos amigas ou comida de emergência, emergência, desculpa gente nós somos amigas digo, temos viajando juntas há dois meses, mas já viramos melhores amigas de qualquer forma, são viajantes, certo? há um dragão gigante que foi visto ao redor de Modestandit recentemente, é melhor vocês entrarem na cidade o mais rápido possível não é muito longe daqui, vou escoltá-las, até lá hum, você não saiu da cidade para resolver outras coisas? sim, mas não se preocupem, eu posso manter a segurança de vocês enquanto faço outras coisas também além disso, eu ainda não tenho certeza se posso confiar em vocês aí eu tenho que responder, gente parece que você não confia em nós ainda ou, tenho que responder essa outra essa não é a melhor forma de dar boas-vindas aos visitantes qual é que eu vou responder? é, vou responder essa aqui, gente parece que você não confia em nós ainda é, desculpe, isso provavelmente não é algo que eu devia falar com uma cavaleira me desculpe, hum, viajantes estrangeiros porém de respeito isso foi tão falso eita, a Paimon falou, gente você tem algo contra com a linguagem usada entre os cavaleiros de favônios? vamos lá, gente, ver o que é que vai acontecer agora ah, tá dizendo que obteve novo personagem, gente tá dizendo aqui, obteve novo personagem Amber, pressione em qualquer espaço vazio para continuar aí aqui tá mostrando, gente, ó como uma arqueira Amber é ideal para derrubar alvos alvos à distância pressione no avatar dela para usá-la vamos ver como usa, né, gente aqui está ela aí pressione para entrar no modo de mira pressione e arraste na direção desejada para mirar tente atacar o slime anemo flutuante ah, gente, lembrando que esse jogo eu estou aprendendo, gente é a primeira vez que estou jogando, quer dizer, a segunda vez então estou aprendendo pronto, gente, foi uma boa mira pressione novamente para sair do modo de mira aí aqui ele já saiu e foi lá para um baúzinho então, viajante de origem suspeita o que traz para vocês, irmão de casa? Silvana, que é eu, né, gente se separou de seu irmão em uma jornada muito longa sua companheira de viagem ajudando-a a encontrar seu irmão ou em busca da sua família? assim, deixe-me terminar a minha outra missão primeiro e então poderei ajudá-las o que você precisa fazer exatamente? simples, vocês vão entender daqui a pouco então, gente, temos que fazer uma missão pronto, gente, aí agora a gente apareceu aquele baúzinho vamos lá, o que é que acontece baú comum clicou, ganhou espada de prata omb de refinamento ganhou um bocado de coisa, né? aí aqui, eu mostro as espadas vou trocar para o meu personagem, né? que eu quero a minha personagem e a gente... sim, aí vamos seguir aqui o mapa ver o que é que a Silvana que é a minha personagem tem que fazer vamos lá ver onde é que ela tem que ir tá mostrando aqui no mapa que ela tem... aqui, encontrei... será que é isso? não, isso é um cogumelo um cogumelo novo vamos ver onde ela tem que ir será que eu estou indo para o local certo no mapinha estou mostrando o que ela tem para cá para cá pai, mãe, ei falou muito rápido, gente não deu para falar parece uma pessoa ui será que tem que lutar? é lutou, gente olha oita consegui este monstro selvagem tem se aproximado cada vez mais outra coisa que eu mencionei hum consegui vencer, gente o monstro feioso e agora ela tem que destruir os campos de elixutes ao redor acho que é isso, gente aí eu tenho que lutar com esses bichos vamos agora para a ação será como é que eu vou me sair? aqui eita, tem que ver o outro o outro aqui cuidado eita, é muita ação, gente e agora? eita, estou conseguindo consegui? consegui e aqui o que será que tem aqui? para me pegar isso? não, né? não e aqui aqui quebra trigo cenoura será que eu pego os trigo e a cenoura? vamos pegar, né? deixa eu ver de novo nesse baú ui a câmera ficou no local muito bom não então vamos ver aqui quebra o baú quebrou? quebrou não ei, que tem outro bicho bandido ali como será que eu vou que eu vou ganhar daquele eita, aquele bandido está usando um pouco a Amber né, gente? eita eita, ela está me matando gente, ele calma vamos agora agora eita está me matando calma, calma deixa eu mirar nele eita, gente como do arco vamos mirar lá o arco nele eita, ele está conseguindo me bater, gente ai vai nele ai, consegui consegui eita ah, moleza moleza, né? contudo tenho que admitir você me surpreendeu com suas técnicas obrigado pela ajuda de vocês o que acharam deste combate? tranquilo foi mais difícil do que eu pensei tranquilo foi tranquilo aliás como que esses L-shooters aparecem aqui? este tipo de criatura normalmente não constrói suas bases perto da cidade exatamente é mais comum eles estarem muito mais longe na natureza no entanto devido ao dragão Estonterro ter aparecido mais vezes recentemente nossas hortas foram destruídas e o mercado local também foi afetado quando quando a tempestade chega sempre tem alguns que acabam feridos então os cavaleiros de favônios tem se esforçado para defender esta área então essas criaturas inconvenientes estão chegando cada vez mais perto da cidade sim disto isso nós livraremos desse acampamento deixou a área um pouco mais segura venham comigo como uma cavaleira responsável preciso me certificar de vê-las na cidade em segurança sim então gente a gente parece que tem que seguir elas né tem um baú aqui calma vou mudar para minha personagem e vou voltar eita gente aqui então vou ver aqui nesse baú o que tem nesse baú eita eita calma calma gente aí encontrei este porro da aventura pena de cauda de aventureiro vamos pegar tudo né gente não vou abrir o menu agora não e para onde é que temos que ir sim então nós temos que ir aqui onde está mostrando no mapa o mapinha está dizendo para ir para cá ajeitar aqui a câmera ah olha a cidade gente vamos lá na cidade ela vai descer aqui vai ser muito alto ou tem ai eu desci sem querer gente mas ela desceu pensei que ela ia morrer alguma coisa assim do tipo mas não morreu não aqui ela vai agora para a cidade aqui no mapa está mostrando ai gente estou sobre o jogo eu estou gostando muito do jogo já a segunda vez que eu estou jogando aí que vocês sabem né eu já falei já a segunda vez que eu estou jogando ele eu estou jogando sempre quando eu vou gravar para gravar para mostrar tudo para vocês eu só jogo ele quando eu vou gravar eu não jogo ele quando eu não estou gravando então eu fico aprendendo junto com vocês certo então se inscreva no canal ative o sininho das notificações para quando chegar as notificações de vocês vocês ficarem por dentro por dentro de tudo porque eu só vou jogar ele quando eu for gravar para mostrar para vocês para a gente jogar junto gente eu espero que vocês estejam gostando se estiver gostando aí deixe o like ative o sininho da notificação igual que eu falei para toda vez que eu for jogar vai aparecer a notificação aí para vocês para a gente jogar junto aí a gente aprende junto se você baixou aí no seu celular lembrando gente que o meu celular aqui é é um Samsung A32 e está funcionando normal sem travar sem nada está tudo normal aí deixe-me apresentar oficialmente a cidade do vento Dandelions e da liberdade viajante sob a proteção dos cavaleiros de favônios sejam bem-vindas a Modestad acho que é isso gente não sei falar em inglês não ai gente estou amando esse jogo finalmente não precisaremos mais acampar na natureza mas as pessoas da cidade não parecem muito felizes é porque os Thor tem rondado a cidade ultimamente que é o dragão gente que apareceu na primeira na primeira vez que eu gravei na primeira parte que eu gravo que tem aí no que tem aí na minha playlist na parte de jogos tem a primeira vez que eu joguei esse jogo aí quando a Amber a Amber não a Silvana que sou eu a personagemzinha que é essa loirinha tudo ficará bem desde que Jean esteja conosco quando ela estava na mata apareceu o dragão que é esse que eles falam a Jean quem é Jean? Jean eu acho Jean a grande mestre intendente dos cavaleiros de Favonius protetora de Modestadet com a Jean ao nosso lado com certeza até mesmo o Estorteron não será um problema para nós Estorteron igual que eu falei é o dragão gente viu aqui aí eu tenho que responder alguém parece estar impressionado espero que ela saiba de algo sobre o Arconte Anem antes de eu levar vocês ao quartel general dos cavaleiros de Favonius eu tenho um presente para Silvana é uma recompensa por me ajudar a limpar o acampamento de Elixus ei por que eu não tenho uma recompensa? porque esta recompensa é inútil para você é muito lindinha essa mascote dela gente muito fofa mas vou dar um prato tradicional de modo acerto para você carne frita com cenoura e mel carne frita com cenoura e mel que legal vamos lá vamos em direção a parte alta da cidade vamos lá né gente na parte alta da cidade pressione para abrir o menu de missões então vamos abrir para ver qual a missão dela vamos ver qual a missão que ela tem que fazer aqui está dizendo aqui ó pressione no botão de navegar para navegar até o alvo da sua missão vamos ver ui apertei no lugar sem querer gente aqui pressione para ir em direção ao destino da missão a pessoa clica aqui e ele marca né então vamos lá essa missão gente ah ele vai mostrando ali ó vai ficando tudo douradinho fica mais fácil aqui costumava ser uma rua movimentada mas com tantos ataques recentes do extorno terror os comerciantes ai não deu para ler exceto esta taverna local elas não foram afetadas ao contrário tem umas coisas gente que não dá de ler porque passa muito rápido certo mas vamos a missão ela tem que ir vamos ver onde é que ela tem que ir e ela tem que ir lá para cima temos que usar uma escada né aqui vamos usar essa escada para a gente fazer a missão mas eu acho que estou indo na direção errada gente é está indo na direção errada realmente vou ter que voltar ai gente esse jogo eu amei esse jogo ele é fofo os gráficos é muito bonita ela sobe nem tinha esquecido dessa parte ai ela está subindo gente subiu ficou mais perto da missão ela escalou a parede vocês viram gente muito legal eu vou fazer essa missão aqui com vocês vamos ver o que ela tem que fazer vamos subir aqui a escada está perto dessa missão vamos ver o que ela tem que fazer nessa missão vamos ver eita não é pra cá estou tipo um pouco ai um pouco perdida tem hora que a gente não sabe direito mexer no controle que a gente não eu né gente e aqui não será essa missão a gente tem que virar a câmera para ver melhor vamos olha está mais perto então eu estou indo na direção certa ah eu já vi ali no mapa vendo aqui ó tem que seguir vou seguir essas essas estrelinhas douradas no chão vamos ver até onde ela vai para realizar esta missão está indo aqui vamos ver o que vai acontecer agora né quando ela realizar essa missão então gente você baixou o jogo aí no seu celular vocês gostaram hum aqui acho que é aqui vamos ver onde é que ela tem que ir ai ela tem que ir bem aqui nesse ponto pronto chegou no ponto vamos ver o que vai acontecer então o presente que eu queria dar é planador hum ela ganhou um planador gente os forasteiros os usam para planar contra o vento e o povo de Modestad também gosta de usá-los eu trouxe você para cá para que você já pudesse experimentar oh você parece muito animada com esses planadores bem isso é porque o vento é o coração e a alma de Modestad tudo bem então chega de conversa é fácil de usar mas você ainda precisa prestar atenção as minhas instruções então vamos gente testar esse planador ai que altura empurre o zotique para cima para mover-se para frente hum gente parece ser difícil agora pressione para planar vamos pressionar para planar aqui aí eita nem li ali gente triste sem querer aí ela está voando aí que legal muito bom agora gente vou ter que voltar lá para cima de novo eita gente vocês estão vendo esse dragão eu fiquei olhando esqueci até de falar fiquei olhando o dragão que esse é o dragão que elas estavam conversando que ele anda aterrorizando aí a a vila aí eu estava olhando o dragão e esqueci até de falar gente olha ela está ui será que ela se machucou não não se machucou a minha personagem não se machucou está a menininha voando hum você consegue ficar tanto tempo flutuando que não deu para me ler estou prevenindo sua queda então vou ter que lutar gente será com esse tão terror agora concentra-se veja segurando os ventos ai gente vou ter que que isso ai eu vou ter que tipo lutar com ele ah que eu atiro gente ela atira no dragão voando que ela está atirando no dragão pronto estou atirando ela está lutando agora contra o dragão eita que batalha sensacional muito legal gente ela voando e lutando ao mesmo tempo com o dragão claro que a primeira vez é mais fácil né vamos que batalha será quem vai vencer quem vai vencer eu né gente que batalha legal a batalha contra o dragão que jogo gente esse jogo é sensacional então fiquem comigo se inscrevam no canal gente ativa o sininho que quando eu for jogar ele certamente vou colocar aqui no meu canal e vai chegar a notificação pra vocês então ela venceu o dragão vamos ver o que aconteceu quer dizer venceu assim a primeira batalha mas ele não morreu certo então ele voou foi embora propaganda tipo a propaganda do jogo né gente pronto vamos ver elas conversando agora você se machucou e agora o que vai acontecer gente hum parecia um cara uau você tem força suficiente para enfrentar o dragão você é um novo aliado ou uma nova tempestade vamos ver o Ston Terror está atacando a cidade de Mondstadt Silvana vocês vieram na hora certa nós precisamos esperem você está se esquecendo de nós apresentar de nos apresentar ah está bem este é Caia o intendente de Favonius essas são viajantes de longe Silvana e a Pai de longe isso é tudo que sabemos bem resumindo que jogo legal gente espero que vocês estejam gostando entende bem vindas de moda mas temo que vocês não chegaram uma boa hora entendendo a dor de ser separado da família não entendo porque estamos indo atrás e tu aconte anem mas todos tem um segredo guardado certo ah relaxe eu não vou mais pressionar você enfim em nome dos cavaleiros de favor estamos muito agradecidos aí eu vou ter o que responder agora gente bem nós podíamos ficar apenas de braços cruzados de nada então onde está a recompensa aí como é que eu vou responder gente bem não podíamos ficar apenas de braços cruzados será esse né gente não vou botar a recompensa senão ela vai ser tipo uma interesseira né muito habitante de moda se vieram a sua luta contra o dragão para defender a cidade a grande mestre intendente dos cavaleiros de Favon está muito interessada em conhecê-las e convidá-las formalmente ao nosso quartel general então gente igual que eu falei se ah ela fantasia do personagem aí não deu pra desbloqueou né conquista concluída pronto gente se inscreva no canal ative o sininho deixa aquele like eu vou jogar esse jogo aqui no meu canal só vou jogar ele gravando toda vez que eu for jogar eu gravo só se num caso acontecer alguma coisa mas sempre quando eu for jogar ele eu vou gravar e colocar aqui no canal então se inscreva no canal ative o sininho pra ficar por dentro e me conta aí se você tá gostando desse jogo se tá gostando dessa aventura porque eu estou amando então até o próximo vídeo tchau 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 tchau